Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Se você está chegando aqui no nosso canal, saiba que a TV Saúde Quantum é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Por isso, se você já tiver uma boa pergunta, deixe aí nos comentários após assistir esse vídeo que você estará se candidatando para que eu responda a sua pergunta ao vivo. Naturalmente, quando você faz isso, você está autorizando que eu faça. O objetivo do nosso canal é proporcionar o bem, é empoderar as pessoas, é levar as pessoas a trabalhar em alta performance. E alta performance é inseparável de ter uma boa saúde, de ter uma boa relação consigo, uma relação de autoconhecimento, a busca do autoconhecimento. Por isso que nós utilizamos o que há de mais inovador na ciência moderna, os conhecimentos da física quântica, da física relativística, da neurociência, psiconeuroimunologia, epigenética. Então, esse é o objetivo do nosso canal. E por isso que a gente também lembra a você da importância de você curtir e compartilhar. É dessa forma que nós expandimos o bem. Se você está recebendo um conhecimento que você reconhece que é importante para você, e as pessoas entram no nosso canal espontaneamente, nós temos hoje mais de 100 mil pessoas nos seguindo, nós nunca fizemos divulgação do nosso canal, é exatamente a expansão do bem. Então, quando você está curtindo, quando você está compartilhando, você está expandindo o bem, proporcionando que outras pessoas também acessem esse conteúdo. Ao clicar no sininho, você vai estar se candidatando a ser avisado. Avisado é para que sempre que um novo vídeo a gente publica no mínimo 4 vídeos por semana, né? E você vai estar podendo acompanhar. Eu estou aqui na Europa, nesse momento, no meu estúdio improvisado aqui em Lisboa, aproveitando para gravar aqui um conteúdo importante para você. e eu vou trazer um conteúdo que é um conteúdo muito, digamos assim, significativo para muitas pessoas, que é algo sobre o tema da adoção, tá? Então, vamos ver aqui a pergunta da Catiúsa Rueda e ela é bem simples. Ela, professora, você tem que falar dos filhos adotivos também, tá? Então, certamente ela pode ter ouvido eu comentar sobre a questão da adoção, porque eu estou organizando um evento internacional de constelações familiares, em parceria com a Heling Ciência, né? A Sofia Heling, que é a esposa do Bertie Heling. Então, eu estou tendo a oportunidade de entrevistar grandes pesquisadores, estudiosos, as pessoas que criaram a constelação familiar, né? Então, eu estou entrevistando vários professores da Alemanha, do Brasil. E um deles que eu entrevistei, um dos pioneiros da constelação no Brasil, é o Robert Chan, um médico, uma pessoa que tem uma trajetória de vida muito linda, viajou pelo mundo, pela Índia. Então, foi um médico que, desde o início, ele percebeu a incongruência do conteúdo, da medicina, que é só voltado para a doença, pouca coisa sobre saúde, e ele foi em busca de conhecimentos que o empoderassem, né? E ele hoje, além de médico, é um congelador, é uma pessoa, uma referência no Brasil. Ele foi que organizou o primeiro workshop da Mimansa, né? Que é uma discípula direta do Bertie Heling. Foi ele que organizou o primeiro workshop aqui de constelação familiar do Brasil com a Mimansa, né? Então, ele tem uma história muito linda. E ele é um estudioso, ele lançou um livro sobre, especificamente, essa questão das constelações envolvendo a adoção. Então, ele me disse que é algo muito complexo, né? Então, a grande questão é o seguinte, ninguém substitui os pais, tá? Então, a pessoa que vai adotar uma criança, ela jamais deve fazer isso, porque a relação não está indo bem, então vamos trazer uma criança de fora para ver se isso dá certo, se melhora a nossa relação. Então, ele disse que o erro mais comum das pessoas que adotam filhos é não colocarem o filho à adoção como primeiro plano. Elas estão fazendo aquilo para resolver um problema delas, tá? Então, é muito provável que essa adoção seja complicada, seja muito difícil, porque a adoção por si só já é muito complicada. É complexa, porque nós viemos através do pai e da mãe. E nós queremos, a nossa força está estando do lado do pai e da mãe, né? Então, é muito importante que as pessoas que estejam envolvidas em adoção, que elas tenham essa consciência da complexidade que elas estão vivendo, que elas façam isso por amor a alguém. E o Roberto diz, olha, uma coisa que eu recomendaria que a pessoa pode fazer é, por exemplo, é melhor para a criança ficar próximo dos pais. Claro que, às vezes, os pais não estão realmente em condições. Tem pais que deixam os filhos porque eles têm medo até de agredir os seus próprios filhos. Então, são situações reais que acontecem. Mas se tiver alguém da família que puder cuidar dessa criança e uma pessoa puder pagar, já que ela quer investir, fazer o bem para a criança, segundo ele, é melhor você pagar alguém para fazer isso, que seja da família, porque há uma necessidade de você estar dentro do sistema. Então, eu fiquei muito impressionado com isso, onde ele disse que é algo muito complexo, muitas adoções não dão certo, são complicadas, porque as pessoas, quando as pessoas ficam adultas, elas têm algo que leva elas a buscarem o pai. Por isso que é importante que os pais adotivos nunca neguem os pais biológicos, ou seja, honrem, ensinem a criança a honrar. Claro que as pessoas que estão se disponibilizando a fazer uma adoção já é um ato de amor, mas que isso seja pela criança, nunca seja por ela, nem pelo marido, ou seja, para tapar um buraco afetivo na relação, ou seja lá do que for. E que você entenda que se você vai fazer uma adoção, você se prepare para essa complexidade. No caso do filho adotivo, claro que ele precisa honrar esses pais adotivos. E é importante que ele busque essa conexão com os seus pais, nem que seja na dimensão espiritual, porque pode ser que os pais não existam mais, pode ser que os pais sejam de fato desconhecidos, acontece mesmo de serem desconhecidos, mas que eles busquem essa conexão espiritual. Eu recomendo que façam a constelação, honrando os pais adotivos, mas o Roberto deixou muito claro isso, não existe a possibilidade de ninguém assumir o lugar do pai e da mãe. Então é importante que você que adota uma criança tenha essa consciência, você dê o seu melhor, faça isso por amor, ou seja, faça isso pela criança, querendo criar as melhores condições para ela, sabendo que ela tem um pai e uma mãe e que em algum momento ela vai se movimentar nesse sentido. E é importante que você apoie essa criança, esse adulto muitas vezes, porque é natural, é natural que nós nos movimentamos, nós nos movimentamos em direção à fonte daqueles que nos deram a vida. Então eu recomendo as pessoas, em função dessa experiência de ter convivido diretamente com os grandes mestres da constelação, especificamente quem trabalha exatamente com filhos, com casais que têm filhos adotivos, mostrando o grande desafio que é para que você, se você se determinar a fazer uma adoção, você tenha plena consciência disso, que você se jogue num movimento de amor, de ajudar alguém, e se essa é a sua escolha, você entenda que esse filho tem um pai e uma mãe e que em algum momento da vida dele é natural que ele se dirija a esses pais, é natural que ele busque essa conexão. Eu recomendo que você veja um filme que tem no Netflix, que é Lion, é um filme que fala exatamente de um processo de adoção, de uma pessoa que adota um garoto da África e em algum momento ele volta, ele termina encontrando a mãe dele. E isso fazia parte da saga dele, entende? Então é muito importante que a gente, tudo que seja feito, seja feito por amor, pensando no outro, jamais em você. Então eu recomendaria, em função desse conhecimento que eu adquiri, que você está pensando em adoção, jamais faça isso para tapar uma lacuna. Se você fez isso por engano, que você busque essa reconciliação, oportunizando que essa criança ou esse adulto de alguma forma se aproxime dos pais, mesmo que seja energeticamente, mesmo que seja espiritualmente, porque pode ser que eles não existam de fato, mas isso vai ser uma forma de contribuir para que essa pessoa, essa criança, esse jovem, esse adulto, ele possa se sentir conectado à fonte que lhe deu a origem. Se você gostou desse conteúdo, lembre de deixar o seu like, compartilhe também o nosso vídeo, clique lá no sininho e deixe a sua pergunta. Se você não teve uma pergunta, deixe um comentário sobre o que você achou, porque a partir dos seus comentários, nós vamos aprimorando nossos conteúdos. Esse canal é voltado exatamente para o empoderamento pessoal, levar as pessoas a ter uma consciência de autocura e que elas possam aumentar a sua performance a partir de uma melhor convivência consigo mesmo, onde elas possam se relacionando consigo, elas possam ter uma melhor relação com os outros e com o cuidado consigo, cuidado com o outro e com a natureza. Um grande abraço, na próxima semana nos vemos mais uma vez por aqui. Tchau, tchau. Tchau.